E, Rola, me conta como é que foi essa coisa de começar a fotografar os índios, como foi a sua primeira ida a uma tribo, uma teia, conta para a gente um pouco. Foi trabalhar na Fotograma, que era uma agência de fotógrafos, onde fotógrafos independentes trabalhavam, podiam fotografar o que eles quisessem, se pautavam e ganhavam dinheiro, sobreviviam com isso. Era o nosso sonho. Por um acaso, eu tinha uma amiga que era amiga do pessoal do Instituto Socioambiental, do ISA, e eles estavam na organização do encontro de Altamira no sul do Pará, que foi em 89. E aí a Rita falou, olha, vai ter uma reunião de imprensa, vai lá, Rosa. Quando eles falaram que ia ser o encontro, que é o mais de muitos povos indígenas e tal, eu falei, cara, eu vou nesse lugar. Foi lá que eu comecei a fotografar os índios. Aí que eu descobri que existe mais de 220 etnias diferentes, falando 180 línguas diferentes no Brasil. E eu falei, mas de onde que vive esse monte de gente, que eu sou jornalista e não conheço? Minha menina dos olhos é só o chavante, porque eu trabalho mais com eles, né? Eu tenho uma comunicação maior com eles. Desde que você começou a fotografar até hoje, quais você acha que são os seus maiores aprendizados pessoais, assim, que ficaram mesmo com você? É, eu acho, assim, que a coisa mais importante, assim, que eu observei todos esses anos nas aldeias, e observo ainda nas aldeias que eu vou, é que o jeito certo de viver é o jeito deles. Eu acho que as coisas mais importantes, a coisa mais importante do mundo é você ter uma família, você ter amor e você viver num mundo equilibrado, né? Então, as aldeias, os índios, eles querem isso, né? Eles querem viver bem, ter comida, trabalhar para comer, plantar, dar risada, passear nas terras deles, sabe? E apreciar a natureza. Essa, eu acho que, para mim, é, assim, a grande riqueza que a gente tem, né? Não tem outra. Então, eu acho que todas as outras coisas que a gente, na nossa sociedade, acha que é importante, para mim, elas não são importantes. E eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com os índios, porque, no fundo, no fundo, eles que estão certos. A vida deles é equilibrada e eles realmente são felizes. Cuidam dos filhos como ninguém da nossa sociedade cuida. Eles têm um conhecimento, cada vez, depois desses 20 e poucos anos ainda que eu convivo com os chavantes, cada vez eles me surpreendem, são as pessoas sábias do Brasil. Os sábios não são os intelectuais, os caras que leem, que estão aí dando aula nas universidades. Os sábios são esses caras. Esses caras têm coisa para ensinar para a gente. Olha, o que eles conhecem de cerrado, por exemplo, o chavante, o que eles conhecem, cada planta, cada bicho, cada coisa para que serve, né? E essas informações são passadas para pessoas e são conservadas por aquelas pessoas. São informações científicas. Então é um negócio muito louco. A gente não tem ideia, sabe, da sabedoria que essas pessoas têm. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu acho que isso é a coisa mais importante.